Mais transparência às ações que o governo federal tem realizado em todo o país. Com esse objetivo, foi lançada uma campanha que apresenta tudo o que vem sendo realizado em cada estado brasileiro. A campanha começa a ser exibida a partir desta semana em TV aberta, rádio, cinema, internet e jornal. Só para os estados foram produzidas 45 peças publicitárias. Outras quatro peças nacionais também serão veiculadas, falando sobre infraestrutura, ações sociais, segurança pública e economia. Aqui é economia mais forte. Aqui é Brasil. Foram investidos 40 milhões de reais na campanha e este recurso, segundo o governo, foi aplicado de forma descentralizada. A ideia é fortalecer os veículos de comunicação locais, com 64% da mídia destinada a eles. Neste ano, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República já fez sete campanhas. Entre elas, a campanha da Nova Previdência e a de enfrentamento à violência contra a mulher, que levou a um aumento de 34% de denúncias no Ligue 180. O governo tem a obrigação de dizer aonde investe cada centavo do real de recursos públicos e o cidadão de conhecer e saber disso.